E aí pessoal, aqui é o Choi Moi, a gente vem em nome do Papel Pop pra cobrir o Pop Music Festival Vai ter J.Lo, Paris Hilton, super estrela, Michel Teló, Kelly Clarkson, Cobb Starship Eu, a gente, a gente, porque nós somos a maior atração desse lugar, hello Desculpa aí J.Lo, beijo, e é nóis Você veio pra ver quem hoje? Jennifer Lopes com certeza, a grande atração da noite Kelly Clarkson, lógico Kelly Clarkson Kelly Clarkson Jennifer Lopes e Paris Hilton É, o Cobra Você veio de Sergipe especialmente pro show? Pra Kelly Clarkson Vem ver o show da Kelly Key A maioria da galera pra ver a Kelly Clarkson, né, mas a gente tá pra curtir o show, o evento todo A Kelly Clarkson Jennifer Lopes Jennifer Lopes Paris Hilton Então eu vou aproveitar que a gente tá com o fã da Paris aqui e eu vou perguntar Você acha que nessa hora do camarim ela está pelada ou ele está aquecendo a voz? Fazendo Babyliss Tá tomando procego, fazendo Babyliss Ah, porque ela é diva, né? Vocês acham que ela tá pelada e tirando foto no celular pra cair na rede? Ou que ela tá aquecendo a voz? Pô, acho que ela deve tá bebendo, é a cara dela, né? Qual é a sua música favorita dela? Muita, favorita toda Do momento Você é mais escuta todo dia Stronger, né? Dark side Hot mess On the floor Papi O momento stronger Muito bom Muito bom o quê? Ela se deu muito top Eu tô aqui com o fã do Michel Teló e ele tá achando que estava sendo queimado em rede nacional Eu amo o seu Teló, tá louca? Eu gosto mais do Michel Teló Mais do Michel Teló do que da Pérez Do Michel Teló eu tô fugindo Tá fugindo, quer dar uma fugidinha, né? Exatamente, uma fugidinha E o que você acha do Michel Teló que tá participando desse evento, sendo que é música pop internacional? Eu acho totalmente errado Eu tô muito decepcionada com isso Contando aquele canto por último Michel Teló é uma inspiração pra mim Ele tirou em 97 na Billboard, eu amo Michel Teló Aí a gente pode ir embora, não vai perder nada A gente necessário É, você quer dar uma fugidinha dele Total Viu só, galera? O Michel Teló, ó Não tá muito pop, não Qual é a sua música preferida dela? Stronger Canta um pedacinho dela, então, pra gente Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Waiting for tonight Oh, oh, oh When you would be here in my arms Waiting for tonight Oh, 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 oh Mas o Vair do Rio é especialmente pra Kelly? Com certeza, só ela me faz Só ela me faz isso Então, canta uma música pra ela Kelly, I love you And I just wanna say That my life would suck without you You gonna piss on me And honestly My life would suck without you Azul! Dá-me um vídeo de residência Pra gente fazer amor Vou te esperar Só um pouquinho de paciência Essa é a melhor, né? Cantou tudo errado, mas tá certo, né? A gente tá aqui na entrada do festival Cara, tá uma loucura Não tô conseguindo andar, não tô conseguindo passar Gente, essa galera aqui não para O pessoal tá mil, tá mil O pessoal tá frenético, tá frenético Eles só pegaram o biscoitinho que deram na entrada O pessoal tá muito louco Enquanto o show não começa A gente vai mostrar tudo que tá tendo aqui E eu espero que vocês gostem E tá muito foda a estrutura toda Acompanha com a gente A gente agora vai fazer um quiz Só para as pessoas que não sabem Estão aqui no 4 Music Fashion A gente vai fazer a pergunta E a primeira pessoa que chegar aqui no microfone Pra responder Ganha o ponto Primeira pergunta do quiz Em que lugar o namorado da J-Lo Tatuou o nome dela? No ombro! No sonho, cada vez No pênis Certa resposta Fletch a música Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Qual artista apareceu no último episódio de Gossip Girl? Essa pergunta é muito difícil Então ela vale 10 pontos Quantos anos eu tenho? 19 22 23 21 19 17 16 13 18 20 20 Quem ganhou foi o Gustavo E o presente é do Papel Pop pra você Obrigado Bota pra galera o presente O que você achou desse prêmio maravilhoso Que você ganhou do Papel Pop? Bacana, gostei Gostou mesmo? Gostei Quer xingar o nosso produtor? Não, não, pode deixar Obrigado Aí ó, mandamos bem, parabéns Obrigado A semana inteira Ninguém esperado Pra te gostarinho Pra te ver cantando Quanto a gente ama Quanto é sem dinheiro Quanto é a estrela Estrela Vou esperar Na minha outra resistência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Que é isso, novinha? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vamos pra cima Todo mundo e vamos assim Eu quero um tu Eu quero um tu Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Oi gente Hoje eu vou cantar A música do Michel Teló Porque de todos aqueles Tchou e Moe Eu sou a única que gosta Então eu vou cantar pra vocês Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Pronto, acabou? Acabou! Acabou! We are Kobe Starship We are Kobe Starship We are Kobe Starship We are Kobe Starship I make them good Girls go man I make them good Girls go Here we go Kobe Starship We are Kobe Starship mul e What's that number? Cook First Co거든요 Starship Tell me what you want So we can Do I Rock You Make me feel So Come Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe! Você vai para a frente, você vai para a frente, você vai para a frente. E eu não sei o que é o dia solitário. O que é isso? O que é isso? É bem sincera, a última música da Jennifer Lopes que eu sei cantar é Don't be full by the rocks that I got I'm still, I'm still Jennifer on the block Used to have a little, now I have a lot No matter where I go, I know where I came from From the Bronx! A gente tá sentado longe pro palco porque a gente não quer enfrentar tudo aquilo pela Paris Hilton não, tá? Desculpa Sério gente Bom, e agora a gente vai se despedir Ao som de Paris Hilton E eu espero que vocês tenham gostado Porque foi muito foda, é isso aí Foi muito legal Um beijo pra todos Sério, tô me divertindo muito, tô saindo ao som de Paris Hilton Beijos!